Aé, Porto Aé, nós somos da Tua flor Queremos esta vitória, com pistada por nós Aé, Porto Aé, nós somos da Tua flor Queremos esta vitória, com pistada por nós Aé, Porto Aé Porto Aé, Porto Aé Aé, Porto Aé, Porto Aé Aé, Porto Aé Aé, Porto 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 Aé, Abre Corpo 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 O que é isso? 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 O que é isso?